Vamos que vamos! Largo de dia! Chega a nação verde branco! Agora, é o amor, é a raça do talento! Explode, vacinante! Vamos lá! Vixe Maria, sou independente! A viola notou de repente! Tira a caiana, pega o carro ao céu! É da sua cidade, de padre Miguel Roi! Vixe Maria, sou independente! A viola notou de repente! Tira a caiana, pega o carro ao céu! É da sua cidade, de padre Miguel Roi! Estrela no céu, estrelas no meu chão! Sou do Nordeste! Sou artesão, eu sou! Sou filho da terra, sou tradição! Encantado com o barco! Contando! 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 Recriando a vida, emprego, certo amor! Contando! 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 Comitando! Contando! Contando! Comitando! E aqui no alto do Dora Somos artistas, um novo trabalhador A arte de moldar é um ofício Desenvolvimento do livro e obra com o povo Valente, parecite, atenção no subião Salve o resto do passado, salve a nossa geração Hoje, lendo as histórias, até vai contar É que o mundo vai visitar e a sua independente A mirola mandou um de repente Tira a baiana feito um carro ao céu É da boa cidade de Pai Onde está no céu, onde está no céu É a boa cidade com seu esplendor Mostrando a força e a força E a essa gente, terra no chão Escrevas no meu céu, todo o nordeste Sou artesão, sou frio Sou tradição Encantado com o barco, montado na palma da mão Recriando a vida, entrando o sertão Levantando a arte de moldar é um ofício Repete! Ser de mim, é descanso É da boa cidade, é da boa cidade, é da boa cidade A morte, meu pai, é provar Ser parejo, levanta a puleira do chão Mostra bem que se encontra com seu coração E aqui, e aqui, no alto do mora Somos artistas, o mundo trabalha com arte A morte, o contor é um ofício Teus prevenções, os prevenções, os prevenções do mora Valendo em Paracísio, a mensagem da suneão Salve o mestre do passado, só vir essa geração Oi, tem das histórias, qualquer vai contar Prevido e ficou E se for, eu sou independente A milota, matou o repente Gira a baiana, vem do carro ao céu É da boa cidade, é da boa cidade Vixe Maria, sou independente A milota, matou o repente Gira a baiana, vai subir, vai subir É da boa cidade, é da boa cidade Onde escargo, escargo o céu Onde a estrela brilhou É da boa cidade, é da boa cidade Onde é da boa cidade, é da boa cidade Terra do meu céu Terra do meu céu, estrela do meu chão Onde o Nordeste, sou a tensão Sou filho da terra, sou tradição É da boa cidade, é da boa cidade, é da boa cidade É da boa cidade, é da boa cidade, é da boa cidade É da boa cidade, é da boa cidade, é da boa cidade É da boa cidade, é da boa cidade É da boa cidade, é da boa cidade, é da boa cidade Estrelas do meu chão, o forte é que sou a Deus Eu sou, sou filho, sou predição Encantado no palmo, montado na palma da mão Recriando a vida, entrei no sertão Eu sou da arte, eu sou Severina, Severina, deixa o meu cheiro me passar É da banquinha, não vai te acabar, eu vou acabar Se eu estar dentro, eu levanto a poeira do chão Onde a neguinho está no seu corpo, oi Severina, deixa o meu cheiro me passar É da banquinha, não vai te acabar, eu vou acabar Se eu estar dentro, eu levanto a poeira do chão E aqui, e aqui, no alto do mora Somos artistas do povo, trabalha Olha a arte, arte de notar É um ofício, esse tempo são os filhos Família! Lá de jovens união, só no mesmo passar Só nessa geração, oi Lendas histórias, matéria vai contar Fiz de Maria, sou independente A viola gostou, repete Gira a viola da perda É da bota do monte Fiz de Maria, sou independente A viola gostou, repete Gira a viola da perda Carbozéu é uma cidade Onde está no escândalo, está no céu Uma sedeira é uma cidade Com seu escultor, com o alto Essa gente leva no céu, estrelas no teu chão Eu sou, sou o filho da terra Eu sou, sou a missão Encantado, compado Romano na palma da mão Recriando a vida em ver um certo amor Com toda a arte Eu sou, ser querida Ser querida, deixa meu cheiro me passar Pega a franquinha, trova o meu pai, eu vou lá Entra nele, não vai ter futeira do chão Mostra nele, não vai ter futeira do seu coração Ser querida, deixa meu cheiro me passar Deve a franquinha, trova o meu pai, eu vou lá E aqui, e aqui, no alto do mora Somos artigos do povo, trabalha a dor A arte de moldar eu não fiz Descenderam só os filhos, a obra continuou Valendo e forte, a pessoa da sua união Se algum mês do passado, só que essa se traça o outro Lentas histórias, a terra vai contar Com toda a arte Com toda a arte É, 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 é A viola mandou o que pente Tiravaia na perguna do céu É, 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 é Vigipania, sou em que pente A viola mandou o que pente Tiravaia na perguna do céu É, 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 é Vai no talento, você Esse foi o quarto samba concorrente Samba de Juradi, Jorge Carvalho, Jorge Alves, Zé Carlos Viana, Dunga, Jesus e Pitão Lembrando, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau